Música Construção residência do profissional Saúde e Arraioa da Danei abandonado no situação de homosolamentação o seu membro do Parlamento Nacional Terça-feira, Loro Antônulo, Fulham Abril, Tinanei Deputada Maria Barreto a Lirúcia Plenária questiona Projeto construção residência profissional Saúde e requer as mandato oitavo governo não tem malar o pagamento do trabalhador Sira não é projeto nem abandona a ONAM Então o Mane finaliza a ONAM e também o profissional Saúde que renovamos precisa ter que fazer e agora o Sira ocupa o tratamento do Centro Saúde e o Há 4 Há devem ser a Usa, Rúli, Há e a Niva se nós questionamos quando o Mane finalizou o Mane estava saída o presidente da autoridade e o Sante e a tempo não vai largar o pagamento e se nós for o contrato e no fim e que o Mane era matou mas vai largar o pagamento falta 50% e não é problema saída também não é não é não é o orçamento geral do Estado o Mane para o Presidente da autoridade e o Sante que é o Aua e o Andorimã e o Parlamento Nacional o Sambarak e o Executa mas vai largar o pagamento mas vai largar o pagamento para a construção a residência e o Nebemã que abandonou a Rúli e incluímos dívidas para o Partido Saúde e dívidas para o Mane e o Mane e o Pai para o Barat e o R$37,000 para o pagamento foi aloca o orçamento até o Há e o R$37,000 e o R$37,000 por tanto, o projeto de construção a residência pertence ao Centro Saúde de Bocnana e o posto a residência de Tipe a região administrativa especial o Icúsi em Beno e o R$37,000 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 e o R$38,000 e o R$37,000 e o R$37,000 e o R$37,000 e o R$38,000 e o R$37,000 e o R$37,000 reportagem Melda Fátima Televisão Timor Pos